Provérbios 28. Diz assim, fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ele continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que os caminhos dos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonham o seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e ozena a junta para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os restos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova. Mas os sinceros herdarão o bem. Só até aqui. A palavra está mostrando a diferença, né? Entre aquele que é ímpio e o que é justo. Entre aquele que serve a Deus com prazer e aquele que não serve. Infelizmente tem muitos dentro da igreja hoje que são ímpios. Ele está ali por estar. Ele ouve a palavra, mas não pratica. E acaba colocando, como que eu posso dizer? Acaba colocando a culpa até no próprio Deus. Ah, depois que eu comecei para a igreja, o negócio não anda, não vai. O que acontece? O problema não está na igreja, não está em Deus, não está no pastor, no ancião, não. O problema está em nós. Porque se nós ouvirmos a direção de Deus e não seguirmos a direção, é a mesma coisa que não ouvir. É a mesma coisa que perder o tempo. Então a palavra vem hoje dessa maneira. Quem sabe você está com perguntas esperando resposta. A resposta está aqui na palavra. Qual é a resposta, irmão Tiago? Olha o que diz no versículo 2. Por causa da transgressão da terra, muitos são os príncipes. Mas, por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. Um dia houve um apresentador, o ratinho do SBT, falando que a igreja hoje é o freio do mundo. Porque se não fosse a igreja orando, buscando a Deus, pedindo a misericórdia de Deus, o mundo já tinha se destruído por si próprio. Já tinha se acabado. Mas a igreja sendo o freio na oração, no jejuar, no confiar, crer na palavra, o mundo continuará, né? A palavra está dizendo aqui. Então, nós temos o poder em nossas mãos e às vezes não usamos. Qual que é o poder? O poder da fé, o poder da oração, o poder da perseverança no Senhor, na palavra do Senhor. Esse é o poder ao qual nós temos e muitas das vezes não usamos. Temos a palavra que fala conosco e às vezes nós não levamos ela para casa, dentro do nosso coração, para praticá-la. Ali no culto presencial, a gente dá glória, a gente se alegra. Mas quando nós passarmos a usar esse poder, que é a palavra, a fé. Ah, irmão, irmã, até o que você não pedir, que vai começar a acontecer. No versículo 5, os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. O homem mau está na sua maldade e ele não está entendendo por que está acontecendo certas coisas na vida dele, em volta dele. Ele fica desesperado. Tem muitos dentro da igreja, como eu disse, que não entendem por que está acontecendo. Então, infelizmente, nós temos que buscar ser justos, né? Justos diante do Senhor. Nós vamos entender o trabalhar de Deus. Mas o melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que os caminhos perversos, ainda que o homem seja rico. Olha só. O que desvia os seus ouvidos a ouvir a lei, a palavra e praticar? Até a oração será abominável. Não adianta nós estarmos dentro de uma igreja se nós não praticarmos de fato, de verdade, a palavra. É o que eu falei no começo da palavra. Nós temos a arma na mão, que muitas das vezes não usamos. Quando não praticamos a palavra, não usamos a nossa fé. Versículo 9. O que desvia os seus ouvidos ao ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. Então, a palavra, ela é um espelho que a gente olha e ela nos faz entender quem somos nós. Então, para de culpar a Deus, o mundo, até o próprio diabo. O diabo só entra na vida de quem dá lugar para ele entrar. Então, no nome do Senhor Jesus, entenda essa palavra hoje. Entenda. Entenda que o Senhor, ele é poderoso para fazer coisas que você não imagina, nem sonha. Ele é poderoso para realizar muito mais do que você pede, pensa, muito mais. Mas, ele só fará com aquele que é fiel a ele, com aquele que crer e confia nele. Então, no nome do Senhor Jesus, toma essa palavra para você hoje e para de culpar quem está à tua volta pelos, vamos dizer, pelas frustrações que você vem vivendo. Toma para si a responsabilidade e diga, Senhor, eu vou ser fiel a ti. Eu vou ser temente a ti. Eu quero ser sincero diante de ti, de Deus. Não adianta você mostrar que você é crente no domingo na igreja. Não adianta. Você tem que ser fiel a Deus. Você sendo fiel a esse Deus, o resto ele fará. E na tua vida o nome dele será glorificado. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém?